Chama! Hoje eu vou sair de casa, vou bater as atas, hoje eu vou voar Quero um amor de verdade, com uma cara a verdade, pra me conquistar Quero uma paixão no peito, hoje eu tô no jeito que a moçada gosta Quero um beijo da mulata, a mulher que eu quero é só paixão que mata Se não der eu fujo com a loira nas costas Hoje eu tô de rédeas soltas, engarrou no salão Hoje o forró tá fervendo, sua tá descendo, tá poeira no chão Hoje eu tô de rédeas soltas, brigo em qualquer paixão Hoje eu caio na polinha e amanheço o dia nesse forrózão Toca zamponete, toca, toca um chama, merda Hoje eu tô no...